Estou alguns dias pesquisando e estudando sobre os melhores personagens do Mobile Legends e finalmente eu consegui separar top 3 melhores heróis por rota no Mobile Legends atualizado para o mês de novembro. Então selecionei 3 para Jungle, XP, Ouro, Midi e Rotação. E nesse vídeo você vai ver todos eles, tá? E nessa sequência que eu falei para vocês é o que vai aparecer no vídeo. Caso você esteja interessado exclusivamente em uma determinada rota, você pode acompanhar pela timeline aí do vídeo que você vai saber exatamente qual parte, qual é a rota que você vai estar vendo o personagem, tá? Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e liga o sininho das notificações. Muito prazer, eu sou o Balion, faço conteúdo de Mobile Legends e no vídeo de hoje a gente vai ver o top 3 melhores heróis por rota do Mobile Legends. E já vamos começando, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é começar com a rota da Jungle, que começaremos primeiramente falando com um dos personagens principais dessa atualização do Mobile Legends, vai ganhar skin e também tá um foco muito grande na maioria dos tier lists de vários players do Mobile Legends, que é o Guzion. Exatamente, rapaziada. Novamente falamos do Guzion, um dos personagens mais queridos do Mobile Legends atualmente e mais escolhido, maior winrate principalmente no mítico e também tá sendo escolhido para alguns competitivos, vou ressaltar essa parte, tá? Alguns competitivos na Indonésia, não estamos falando de campeonatos muito grandes, mas sim campeonatos regionais na Indonésia, tá? É bom você pesquisar sobre isso que você vai entender um pouco mais sobre o meta do Mobile Legends fora do Brasil, tá bom? O Guzion é um personagem que depois do seu revamp realmente teve um foco extremamente alto e o personagem realmente na Jungle ele tá bem forte, consegue farmar muito fácil como era antes, só que sua passiva agora é uma questão melhorada na minha opinião, eu acredito que seja por isso que ele tá com resultado tão bom, sem contar que muitas informações de vocês, alguns dizem que a jogabilidade é a mesma, mas está mais fácil de acertar suas habilidades e isso faz com que os players escolham ainda mais o Guzion. Então, na Jungle temos o Guzion, tá? Também temos agora um soldado que é o Paquito, vou mostrar ele pra vocês aqui. O Paquiteira, rapaziada, é um personagem que depois de suas atualizações no servidor avançado que chegou no servidor original há semanas atrás, já faz três semanas mais ou menos que saiu essa atualização. O personagem tá sendo muito escolhido pra subir de elo no Mobile Legends, na Indonésia principalmente. O Paquito, ele farma muito rápido, sem conta que ele tem controle e dano e resistência pela classe dele em si ser um soldado. O resultado nele na Jungle tá muito bom, até mesmo players que são considerados pro players, na verdade, eles utilizam muito o Paquito nas suas partidas, tá? Como o caso do Mobazane que eu gosto de ressaltar, né? Que é um ótimo jogador de Mobile Legends. O Mobazane, ele joga muito, mas muito mesmo de Paquito. Ele tem uma infinidade de personagens que ele utilizava na Jungle, mas praticamente 70% das suas partidas agora na Jungle é feito de Paquito, tá? Ele só joga de Paquito agora porque realmente é um personagem que tá crescendo muito no meta, é um personagem realmente muito forte e você consegue ter bons resultados. Se você tá querendo um personagem pra Jungle, o Paquito é uma boa escolha. Agora temos outro assassino, vamos voltar pra casa dos assassinos, temos a Fanny. Já na questão da Fanny, eu analisei um pouco a questão do meta e tudo mais. A Fanny sim, ela ainda continua muito forte. Eu sei que existe vários personagens muito bons na Jungle atualmente e provavelmente você vai deixar alguns deles aqui na descrição, né? Seria interessante ver a posição de cada lane, né? Porque, querendo ou não, o meta varia de cada jogador, principalmente falando dessa forma, né? Mas temos a Fanny. A Fanny, todo mundo sabe, é um personagem muito grande, muito forte no Mobile Legends. Só quem é bom mesmo de Fanny, joga com ela nas partidas ranqueadas e tem bons resultados. Realmente, a personagem é incrivelmente forte e você, com certeza, vai ter bons resultados se você aprender a jogar com ela, tá? Tem que fazer esse treinazinho aí porque realmente é um personagem muito difícil. Agora indo pra lane do XP. Na lane do XP temos o seguinte, vamos começar pelos soldados, né? Obviamente, que temos aqui logo de cara um dos personagens mais quebradeiras do Mobile Legends, que é o Foveus. O Foveus é um personagem que tá no meta há muito tempo. Na verdade, é um personagem que não tem muito foco em questão de buffs e nerfs para as próximas atualizações. Isso também faz ele ser interessante para o mês de novembro. Claro, isso pode mudar com o passar do tempo e eu iria atualizar essa lista, tá? A gente tá só no começo de novembro ainda. Ele não tem foco nenhum de atualização ainda no servidor avançado, então o personagem vai continuar na mesma posição praticamente, não vai ter muitas mudanças. Realmente, o personagem tem uma jogabilidade muito legal e a maioria dos personagens do Mobile Legends tem dash e faz com que o Foveus em si seja counter da maioria desses personagens. Não counter total, mas uma boa parte e ele tem bons resultados na lane do XP e também na ouro, mas hoje em dia é mais utilizado na lane do XP, então por isso que eu coloquei ele aqui. Agora vamos para outro personagem que depois de sua atualização, acredito que do Elite até o Glória Mítica, a rapaziada tá utilizando e eu inclusive acredito que eu vou começar a jogar com ele também nas partidas ranqueadas, que é o Martins, rapaziada. O Martins, depois da atualização dele no servidor avançado, onde melhoraram seus ataques básicos, características como regeneração do HP e também seu dano base em si, o personagem realmente ficou muito melhor e a rapaziada tá escolhendo também bastante. Vocês não tem noção do que é em uma semana o in-rate do personagem disparar, tá ligado? Realmente, tipo, vamos dizer que ele saiu de uma base de 48% pra 50% e lá vai por cento de win-rate. Isso realmente é um avanço muito grande. O Martins, depois da sua atualização, é um ótimo personagem pra você escolher e aproveite, viu? Porque a quantidade de players cada vez tá aumentando. A competitividade também pra tops BR e top global vai aumentar bastante se também você quer um personagem pra isso, tá? Então é melhor você se adiantar logo e ficar afim de todo mundo. Agora, voltando para a lane da XP, temos aqui uma personagem que eu vou me arriscar a falar. A análise dela foi um pouco fraca em comparação aos outros personagens, que é a Alice, tá? A Alice, depois de sua atualização, me chamou muita atenção o que os players estão fazendo com ela. Ela realmente tá tendo bons resultados nas partidas ranqueadas, um crescimento muito interessante no seu in-rate e pick também tá tendo um crescimento bem legal. Isso me chamou bastante atenção, então resolvi colocar ela nessa lista, tá? Porque realmente é um personagem com um crescimento alto, como o Martins, só que não um foco tão grande, mas mesmo assim tá tendo um crescimento muito legal e é interessante eu trazer isso aqui pra vocês, né? Então, na terceira posição, entre aspas, né? Terceira personagem da lane do XP, temos a Alice. Continuando, agora vamos pra lane do ouro, que a gente ainda falta três lanes. Já começamos com a braba do metaban do Mobile Legends, que é a 1-1, tá? Lembrando que eu tô adicionando aqui essa personagem, mesmo ela sendo metaban, porque ela é um personagem forte, né? Então não faz sentido eu tirar ela daqui. A 1-1 despensa comentários, não preciso falar sobre as características dela, todo mundo sabe que ela é forte, que ela é metaban e ela tem resultados bons nas ranqueadas. Então, se você não tem, vale a pena você conhecer. Passando para a próxima, temos a Beatrix. Sim, a Beatrix, depois de atualizações e mudanças constantes, o Mobile Legends criou ela pra ser, tipo, aquele dia deles, né? Eles atualizam, dão nerfs, dão atualizações, ajustes e tudo mais, diminui suas habilidades. Pra muitos, acredita que realmente mudou a habilidade, né? Mas em seguida, eles aumentam características da personagem enquanto você não tá vendo. Como assim? Eles diminuem o dano da Ultimate, mas em compensação, aumenta o dano base da personagem sem a utilização da Ultimate. Ataques básicos. E em seguida, a mesma coisa. Diminui os ataques básicos e aumenta a Ultimate. Então a personagem acaba ficando nessa, né? Vai lá pra cá, vai pra cá. E eu ainda considero ela muito forte, rapaziada. Basta você saber buildar, se posicionar e você amassa nas partidas. E por último, outra personagem que eu vou me arriscar colocando aqui na lane do XP. É uma personagem que, na minha opinião, tinha tudo pra ser minha main, só me falta o quê? Tempo pra jogar Mobile Legends e paciência com esses players no Mobile Legends, né? Que é a Kimmy. A Kimmy, rapaziada, ela é uma personagem que, na lane do ouro, é muito boa, pois tem um dano inicial já muito bom. Você consegue limpar as rotas tranquilamente só com seus ataques básicos. Sua skill em si faz com que ela se torne ainda mais forte. E quando você começa a farmar, você começa a buildar, aí a situação já muda de figura, a personagem aumenta ainda mais. E realmente, eu acredito que seja uma personagem muito boa pra você fazer na rota do ouro nesse mês, tá? Nesse mês de novembro, esse é o momento pra você jogar de Kimmy, na minha opinião. Passando para a próxima, agora temos a lane do mid, que aqui a gente já fala do... Como é que eu posso dizer? Da minha casa, praticamente, que é o mid lane. Aqui a gente já fala da faça, tá? Sério mesmo. A faça sempre foi minha queridinha. É uma personagem que, sério, eu babo muito ela, porque realmente eu tive ótimas partidas com ela. Os melhores momentos no Mobile Legends, praticamente, nas partidas, aquelas partidas insanas, foi com ela. Realmente é uma personagem que é muito boa, me chama muito a atenção. Eu gosto bastante dela. Então, se você tá precisando de uma main, main suprema, aquele personagem que você vai gostar de jogar, que você vai jogar muito, é a faça. Sério, é muito forte, é muito boa. E no meta atual, tá muito top jogar com ela. Agora, continuando na classe dos magos, né? Que, basicamente, o pessoal só usa mago aqui no Brasil, no mid. Temos aqui, também, outra maga, que é a Lilia. A Lilia, rapaziada, muito forte também. Não tem nem comentários. A personagem, realmente, é muito quebrada. Tem um early game incrível. Early game que consegue finalizar vários heróis. Se ela estiver próxima de vários heróis no early game, ela finaliza, sem problema nenhum. Finaliza a maioria dos magos no começo. Tem um mid game muito bom, também. Participações incríveis. Já quando chega no late game, ela tem uma diminuição. Mas, se você souber aproveitar as habilidades da personagem em bom posicionamento, ela tem, basicamente, um snowball completaço. Então, é isso aí. Agora, vamos para a próxima maga do Mobile Legends, mid lane. Agora, temos a quebradora de defesas, né? Que é a Lunox. Lunox, personagem incrível de penetração. Uma personagem que tem um tempo de recarga baixo. Mobile Legends adora ela. Pode ver que nem atualizam, basicamente, a personagem. Nem mexem em skill, nem nada. Não é que ela seja escolhida. Ela é uma personagem muito boa. Não vou dizer balanceada, não. Mas, ela é boa pra caramba, né? É um personagem forte pra caramba. Se comporta muito bem no meta atual do Mobile Legends. Finaliza, caltera a maioria dos soldados e tanques do Mobile Legends atualmente. Como diversos tanques e soldados, você consegue ter bons resultados sobre eles, utilizando ela. Então, realmente, é uma personagem muito da hora pra você escolher. E, por último, vamos falar dos brabos, os roaming. No roaming, rapaziada, não temos nenhum suporte. Porque, atualmente, no Mobile Legends, os suportes são fracos. Acredito ser a classe mais fraca que tem atualmente. Tem suporte bom? Tem. Mas, temos que considerar que a rotação é feita por tanques atualmente. Não tem muito o que falar sobre isso. Não tem o que opinar sobre, né? Já começamos aqui com o mais brabos de todos. O brabo da Senna. Cadê ele? Cadê esse ridículo aqui? Eu não tô nem achando o personagem. Olha ele aqui. Temos o Atlas. O Atlas, rapaziada. Eu preciso mesmo falar dele. O Atlas é o, tipo, o meta supremo do Mobile Legends, atualmente. Ninguém tem nem o que falar contra o personagem. Realmente, é um personagem muito da hora. E eu tenho falado isso pra vocês há meses. E aí, tá o personagem meta pra caramba. Então, Atlas. Agora, vamos pra outro tanque. Que aqui, também, é o meu queridinho. Que é o Baxia. Gosto bastante de jogar com o Baxia. É um personagem que cautela vários soldados, também. Regeneração. Ele é ótimo para heróis de contra-regenerações, né? É muito bom esse personagem, realmente. E aumentaram ainda mais a característica dele em relação a isso, né? Corta de regeneração e defesa. Isso vai fazer com que o personagem, no meta atual, tá quebrado pra caramba, tá ligado? O Mobile Legends fez ele exatamente pra isso. Pra quebrar o meta atual em relação a soldados e tanques. O personagem é counter muito grande da maioria deles, atualmente. Então, realmente, é um personagem que, atual, vale muito a pena você comprar. E eu acredito que vai ficar assim até o final do mês de novembro. Até dezembro, mais ou menos. E por último, continuando falando dos tanques brabos pra caramba, dos pesos pesados, temos o Grock. O Grock é outro personagem casca grossa pra caramba. É um personagem muito forte. Tem muito dano, tem muita defesa, tem controle também, imunidade a controle. Isso realmente é interessante pra caramba ressaltar. Porque a sua jogabilidade faz ele ser incrível do jeito que é. Então, se você tá querendo realmente um tanque pra jogar, vale a pena você tá escolhendo esse aqui, tá? Então, rapaziada, finalizamos o vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E liga o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. E falou!